E aí galera, aqui é o Nero da FN3 de Tutoriais E hoje vou trazer um tutorial simples pra vocês Que foi a pedido do Pieck Eu acho que é isso, não sei o pronunciado seu nick, cara E ele perguntou se tem como fazer um impulsionador Que quando o player passar por cima ele é jogado pra cima ou pra frente Bom, dá pra fazer, inclusive dá pra fazer com os dois Pra cima e pra frente Mas enfim Deixa eu ver Aqui, pode ser aqui Vocês vão vir aqui no Primeira Coisa, Content Browser Em Hector Class e digitar Jump aqui em cima Em Search E vai ter o Jump Pad O Jump Pad Vocês vão pegar e arrastar pra Perspectiva Depois pode fechar o Hector Class Uma boa Agora, vocês vão vir aqui onde vocês querem que seja o ponto que ele vai cair Cair Clique aqui, botão direito E clique em Add Hector E depois Add Patch Node E arrasta pra cima, por exemplo Vira esse bagulho pra cá Eu gosto de virar aquilo ali Eu acho que influencia, mas Não sei Patch Node Underline 3 E dê um Enter Automaticamente ele vai preencher com o nome certo do Patch Node Agora, algumas configurações básicas Se eu testar agora Ele funciona Numa boa Só que Eu posso regular algumas coisas O que, por exemplo Eu posso vir aqui E mudar, por exemplo O Jump Air Control O que seria o Jump Air Control? Vou colocar, por exemplo, um 20 aqui Que tava 0.005 Alguma coisa E dê um Play From Here Eu consigo fazer uma movimentação maior no ar Mas, às vezes, não dá certo Ele consegue controlar um pouco E eu reduzo a distância Eu vou forçando pros lados e tal Isso ajuda em algumas coisas Vamos ver aqui, por exemplo, 10 Tava conseguindo controlar melhor Vamos clicar aqui em Build Pets E Build Cover Nodes Tá, beleza Dá um Play From Here E vem cá Ó, eu consigo controlar mais, tá vendo? Eu vim pro lado Sendo que não era pra mim vir ali O certo seria eu fazer isso aqui, ó Reto Pra cá Aí, se eu quiser Eu posso vir aqui E me jogar pro lado Entenderam? Bom Isso fica ao seu critério No que você quer fazer no seu jogo Eu vou colocar aqui 0.005 Só pra nem mexer direito Outra coisa importante O Jump Time Às vezes, dependendo do time que eu coloco Ele não aceita Ele não pula O meu aconteceu isso Ó Pula Então, tente sempre acertar o Time Eu vou colocar aqui 2.5 Tava 2 Vamos testar Não vai Então O jeito vai ser deixar 2 Vamos ver Viu? O 2 vai Outra coisa importante É também Se você colocar o Jump Time Muito baixo Vamos colocar aqui Por exemplo 0.05 0.05 Veja a cagada que vai acontecer Não, peraí que esse aqui não deu certo Ainda dá uma distância legal Opa 0.05 Vamos ver É que eu acho que eu coloquei mais distante agora Dependendo da distância Do time Ó Então Se você colocar muito pouco tempo Dependendo da distância Cara, isso vai ser Um suicídio Ele joga seu robô de costas na parede Sem piedade Vamos colocar em uma Terceira pessoa Pra ver se dá alguma diferença Dá pra ver Ainda viu Vamos lá Vamos lá Robôzinho Nossa Nem dá pra ver, cara Até porque ali tá escuro Vamos dar uma mexida aqui, então Só pra ver Vamos lá Vamos lá Vamos fuçar Tirar o Light Mask Pra não demorar muito Pronto Vamos ver Robôzinho Se vai morrer, rapaz Behind view E vamos lá Eita, caramba Porra, nem dá pra ver É muito Mas muito rápido mesmo Bom, galera Eu tinha falado De fazer gambiarra Pra tirar A A Mesh, né Bom Eu consegui Só pelo Matinê Eu não consegui Usar mais nada Vamos testar Uma coisa Aqui Vamos ver New Action Togo É Hiding Vamos colocar Aqui Um Level Load Vamos ligar Aqui Hiding Pega aquele Botão direito Tá Vamos testar É Ele Some Bom, galera Vocês podem dar um Hiding nele E colocar Uma mesh sua No lugar Por exemplo Você quer colocar Alguma coisa No lugar dele Você não quer usar ele Vamos usar aqui Por exemplo Vamos ver Sei lá, cara Tá Fala que esse maluco Aqui vai te empurrar Ó Aí você pega Gira ele aqui E aí tá mais ou menos assim Pula nas costas dele Que você voa Ver Criatividade sem limites Vai lá Deixa eu renderizar Aqui E a luz também Pera aí Vamos testar agora Pula nas costas dele Diminui o tempo F4 Vamos colocar 2 E testa Vai lá Pula nas costas O maluco Que você voa E Opa É o tempo Não deu certo Com o tempo Mais assim Não, então 1.5 Ué, velho Ou eu tô colidindo Com ele 7 colidiam Não colidiam Bom, galera Eu acho que eu perdi O tempo Aqui Vamos ver Vamos enderezar Esse aqui Tem algum Um problema Com esse bagulho Aqui, velho Ah Enderezar Ó Então vocês viram, né Tem que dar um build patch Lá Quando não der certo Porque Às vezes ele não vai não E aí tá o cara aqui Você vai lá Pula nas costas dele Vup Bom É isso aí, galera Espero que vocês tenham gostado Foi um tutorialzinho Bem legalzinho Até inventei o carinho Aqui Pra quem quiser usar Bom É isso aí Até a próxima Valeu Fui Tchau 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 Tchau